Bom dia, pessoal! E eu hoje resolvi colher goiaba, na verdade, estou colhendo goiaba quase todo dia. E eu estou picando elas e congelando para fazer geleias posteriormente, né? E aí, eu nem gravei nada sobre goiaba quase esse ano. Acho que nem gravei. Mas, enfim, eu estou aqui no pé de goiaba garrafinha. Sim, goiaba garrafinha. É mais uma espécie de goiaba. Essas goiaba, eu coloquei as bolsinhas, os saquinhos de TNT aqui para proteger. É um pé que está carregando pelo primeiro ano, primeira vez que carrega. Ele está desenvolvido, mas não está um pé adulto já. Então, tem algumas goiabas e eu quero mostrar para vocês, então, algumas. Aqui eu estou do lado de umas goiaba verde ainda. Elas não maduraram ainda, essas aqui. E, ó, o formato delas é bem similar de uma garrafinha. Eu vou mostrar bem de pertinho para vocês verem. E vou mostrar quantas que tem. Quantas que ainda tem, porque algumas já caíram e as galinhas já comeram. Porque esse pé está aqui dentro do reservado das galinhas e algumas já caíram e elas já comeram. E tem uma grandona. Eu até vou pegar aqui para vocês verem. Eu botei na minha bacia. E essa aqui, olha o tamanho dela. Olha o tamanho dela. Ela ia cair hoje. E aí eu resolvi, então, colher. E também, não é só... Olha só. Essa aqui eu não tinha protegido, então não é só cair e as galinhas comer. Aquelas que eu não protegi com os saquinhos, os passarinhos já estão atacando. Então, essa aqui não fez bem certinho o formato. Ela está um pouquinho errada, ó. Não fez bem o formato da garrafinha. Essa aqui também, ela engordou um pouco mais, ficou mais redonda. Mas, olha o tamanho dela. Ela parece uma goiaba gigante. Não sei porque eu tenho dois pés de goiaba gigante. Olha o tamanho dela dentro da minha mão. Então, esta é uma espécie diferente. Eu vou levar vocês juntos agora para mostrar ali assim em cima algumas que tem, que estão bem verdes. Que eu estou achando que vai crescer demais essas ali. Olha o tamanho dessa aqui. Está verde ainda. Está bem verde. Lá tem mais uma. Lá em cima, olha. Tem mais uma. Aqui tem duas. Todas verdes ainda. Aqui tem uma, ó. Que está bem com o formato de uma garrafinha, ó. Também está bem verde. Vai demorar um pouquinho para ela madurar. Né? Bom dia, galinha. Deixa eu ver aqui nesse lado. Ah, ó. Duas ali. Também. Estão verdes. Ali tem uma meia amarela. Já. Essa ali tem uma ali atrás que já está quase madura, mas não desenvolveu muito. Olha essa aqui. Elas parecem uma pera. Elas têm bem o formato de uma pera. Olha ali. A impressão que dá é que é justamente uma pera. Só que não. Só que é uma goiaba. Aqui, essa aqui já não ficou tão parecida. Ela parece uma goiaba normal. Essa aqui deixa eu apanhar porque ela está madura. Ó. Parece uma goiaba normal. Não está com o formato. Mas dá para ver aqui, ó. O formato dela que é assim. Ela vai fazendo um pescocinho. Um gargalo. Parece mesmo uma garrafinha. E aí, deixa eu mostrar aqui. Tem mais algumas aqui. Deixa eu passar por cima do galho. Que as galinhas dormem em cima. Ah, essa aqui, ó. Ó. Bem o formato, né? Está fazendo o formato de uma garrafinha. Muito legal. Essa ali já não é tanto, olha. Essa ali já parece uma goiaba gigante. E olha como elas estão bonitas, lisinhas. Tem algumas que tem um pouquinho de ferrugem. Mas essa ali está lisinha. Bem bonita. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que eu estou fazendo para congelar elas. Para posteriormente fazer a minha geleia. Mas, já deixo um aviso. Vai ter semente dessas goiaba aqui. Vou pegar as maiores, como essas duas grandes que eu colhi ali. E algumas que estão se desenvolvendo muito bem aqui. Para colocar disponível no site para vocês a semente da goiaba. Gente, a goiaba também é muito fácil. Dá para plantar por semente. E ela não precisa ser de enxerto. Ela se desenvolve rápido e frutifica rápido. Então, dá para adquirir as sementes. Assim que estiver disponível. Vai ter também a semente da goiaba branca e da amarela. A branca vai ter mais. A amarela vai ter pouco. Mas pouco mesmo. Então, a hora que a gente colocar. Corram e buscam. Porque vai ser pouco. E a goiaba gigante também não vai ter muito. Porque meus peças são novos. E eu estou agora começando a colher alguma coisa. Pouca coisa. Então, se quiserem, né. Fiquem de olho aí no nosso site. Que logo vai estar disponível. Quiser conhecer o site. Clica aí. Que você vai ter. Vai se surpreender. Na verdade, com bastante sementes diferentonas. Algumas bem tradicionais. E outras bem diferentonas. Que a gente tem disponível para você aí no canal. No site, aliás. E aqui no balcão, quero mostrar para vocês como é que eu faço, então, para congelar. Primeiro, eu tiro a polpa. Separo a polpa da casta. Claro que bem lavado. Bem higienizado, né. E só para não correr risco, né. Porque às vezes pode na polpa ter algum problema, né. Algum bichinho da goiaba que a gente não quer. E mesmo assim, eu cuido também com a casta. Eu pego mais as partes que são mais bonitas, né. Algumas tem ferrugem, né. Então, eu tiro um pouquinho. Não faz mal que fica, mas o máximo que eu possa, eu tiro. Daí, eu pico bem. Ali, como eu mostrei, ele ainda não estava bem picado. Olha, ele está com pedaços maiores, assim. Então, depois eu pico ele um pouco mais. E aí, eu boto em embalagens de plásticos e as porções e congelo. Aí, o dia que eu quero fazer geleia, quando eu tenho uma quantidade certa ou um tempo. O dia propício para fazer geleia, que geralmente eu faço quando está chovendo, né. Aí, eu descongelo elas em temperatura ambiente e eu bato no liquidificador. Só que daí, eu não preciso acrescentar tanta água. Porque o congelamento já, ela já vai pegar um pouquinho de umidade, né. Então, eu não preciso colocar tanta água para depois passar pelo líquido. E aí, eu queria mostrar, então, aqui algumas goiaba amarela. Eu já tinha picado ali, eu nem me lembrei, né. Mas eu já tinha picado. Aqui, ó, goiaba amarela. Amarela. Tá? E goiaba branca. Aqui. Ah, isso aqui estava meia verde ainda, mas enfim. Ó, goiaba branca. Deixa eu pegar as duas junto, para ver a diferença. Ó, goiaba amarela, goiaba branca. Eu estou com as unhas tudo descascando, porque eu estou trabalhando demais e eu não estou tendo muito tempo. Aqui, uma goiaba menorzinha. Nesse lado, ela está um pouquinho com ferrugem, ó. Menorzinha, mas para ver aqui onde ela está mais saudável, para vocês verem o tom. Goiaba branca, goiaba amarela. Duas. Bem, bem fácil de perceber as diferenças, né. E aqui, goiaba roxa. E essa aqui eu nem cortei. Gente, a goiaba roxa, ela não dá no mesmo tempo. Ela dá um pouquinho mais tarde. Por isso que eu estou com os pés bem carregadinhos, só que não tem tantas maduras agora. Então, para a gente ver o tom delas dentro, é bom que ela esteja super madura. E essa, nem essa aqui não está bem madurinha como devia, mas eu queria mostrar, eu colhi assim mesmo para mostrar para vocês. Ai, gente, ignora o barulho. Eu estou com a máquina de lavar aqui assim, do lado, lavando as minhas roupas, então tem barulho. E aí, aqui, ó. Ó. Parece uma bola de futebol, né. A goiaba roxa, ela é mais redonda. Deixa eu ver. Aqui eu tenho uma goiaba normal. Tradicional, normalzinha. Aquelas que a gente encontra em tudo que é lugar, ó. O formato dela, primeiro que o formato dela, ela termina num biquinho assim, ó. Né? E ela é bem redonda nessa base. A goiaba roxa, ela não tem esse biquinho. Ó, ela é uma bolinha. Então, ela termina assim. Mesmo que ela fique maior, ela termina assim, redonda. A goiaba garrafinha, diferente da goiaba normal, ela termina assim, ó. Ela vem com esse... Aqui ela não está bem no formato. Mas ela faz o formato aqui de um pescoço, sobe e ainda ela vai mais saliente aqui, ó. Ela fica mais redonda aqui em cima. Diferente desta, que termina com um biquinho, ó. Tá vendo? E essa aqui, ela tem assim um relevo, assim um... Ela não é lisa, a goiaba normal. Já a goiaba garrafinha, ela é bem lisa. Também é uma característica diferente da goiaba normal. Eu dei uma pausa ali na máquina, um pouquinho, pra poder explicar. Porque agora ela vai fazer um barulhão. Só pra vocês verem a diferença, então, tá? Vamos voltar pra essas duas aqui. A goiaba garrafinha, que é a que eu iniciei o vídeo. Essa aqui é uma bem... Bem madura. E essa aqui é uma goiaba normal. Também está bem madura. Ó. Ó o tamanho. Vou botar aqui na base as duas, ó. O tamanho, tá? E dá pra ver o relevo dessa aqui. Ela tem um trabalhado na casquinha. A gente passa o dedo, ela não é lisa. E essa aqui é super lisa. Ela não tá com aquele formato que eu falei. Mas ela faz o formato. E olha aqui em cima como é que ela faz. Como ela é larga aqui em cima. Já essa aqui não, né? Então, essa é a garrafinha. Essa aqui vai ter sementes no site disponível logo, logo. A branca também vai ter semente disponível. A amarela também. Só que a amarela é que menos vai ter. Porque a amarela é que menos produziu, por enquanto. Tá novo ainda os pés. A roxa nós vamos ter também semente disponível. Eu vou abrir essa roxa pra vocês verem como é que ela é dentro. Ah! A goiaba garrafinha dentro, ela é igual a outra, ó. Dentro ela é igual a outra. Olha que coisa mais linda. Maravilhosa. Hum! Que cheirinho. Que perfumada. Goiaba roxa por dentro, eu vou cortar mais a casca aqui pra vocês verem. Ó! Ai, quase caiu. Ela vai se assemelhando a uma beterraba. Só que essa aqui também não está super madura. Então, ela é bem parecida com a beterraba. Só que a goiaba roxa, ela é crocante. As goiabas, as outras goiabas, todas elas têm uma massa mais macia. E a goiaba roxa é mais crocante. Super, super doce também, muito boa. Só que ela é mais crocante. Só que ela é mais crocante. Deixa eu ver a semente. Deixa eu partir aqui pra vocês verem a semente. Ela não vai ter muita diferença na semente, ó. Não, praticamente não vai ter. A semente, ela está ali no meio, ó. Dá pra ver? Porque a semente é igual à outra. Então, não vai ter diferença na cor da semente. Então, vocês vão receber... Quem quiser comprar a semente da goiaba roxa, vocês vão receber a semente da goiaba roxa, mas ela... Eu... Ela talvez seja um pouquinho só mais escura. Mas a diferença vai ser pouca. E aí, então... Eu vou agora terminar de fazer os meus trabalhos. Vou terminar de picar as minhas goiabas. Congelar. Separar as sementes aqui. Colocar pra secar. Pra ter elas pra quem quiser depois adquirir. E eu acho que eu não esqueci de nada. Mas qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Quando tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Ah, e a gente também tem a loja na Shopee. Disponível na Shopee. A partir de 10 reais na compra de sementes. A partir de 10 reais o frete é grátis. Um grande abraço a todos. E até daqui a pouco, então. Se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.